E aí galera, beleza? Capizinha na área, vamos junto com o desafio de montagem de elenco, vamos com o desafio FUTMAS diário, DMF FUTMAS diário, então vamos lá rapidinho, sem mais delongas, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve no canal, fica com a gente, vamos lá até o fim e você vai tirar, eu tenho duas opções de time para você hoje, o pessoal pediu, eu vou fazer duas opções para você fazer esse desafio, você precisa ter no máximo 4 jogadores do mesmo país, no máximo 6 jogadores do mesmo país, no máximo 6 jogadores do mesmo país, 3 jogadores do mesmo país, no máximo pelo menos 3 jogadores raros, overall 7 e 8, entrosamento 90, opção 1, Adan, Roberto, Cabral, Savic, Saul, Escalante, Pus, Formica, Vilhalva, Peralta e Castilho, time que varia entre 6 e 10 mil coins, outra opção, opção número 2, esse aí, Ochoa, Kitsu, como é que fala isso? Kitsu, Jadiu, Mbode, esse está com os nomes difíceis, Reras, Medel, Regatim, Juliano, Gurler, Adebayor e Eto, time que varia entre 7 e 11 mil coins, beleza? Então se você gostou, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br, conheça nosso Instagram, arroba capeseta games, você tem um golaço para mandar? Manda para mim, golaço dos inscritos, lá no facebook.com.br, é só mandar o link para mim no seu vídeo, conheça também o nosso Twitter, arroba capeseta e nosso tweet.com.br, é isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima! Fui!